Juta bem Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal, posso? Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro Com um homem ou com uma mulher que não merece Então você pode ter certeza Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Se minha mulher faz um negócio desse pra mim, eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem a mesma coisa Relaxa, você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer E se esse cara hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho Diogo, vem um pouquinho mais pra cá pra gente filmar melhor Isso, um pouquinho mais pra cá também, minha amiga Isso, aí tá já, é perfeito Minha amiga, tem tanta mulher Que namora Ou é casada Com uns maridos tão Zé Ruela Que a mulher chega pro marido e fala assim Amor, você me ama? O Zé Ruela responde Cê sabe Eu não preciso falar Sem contar aquela mulher que casa Faz aniversário O marido vai lá e compra um air fryer Um micro-ondas Reforma a cozinha Compre uma máquina de lavar E ainda tem a cara de pau De olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você Isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Cê quer dar um presente pra mulher Em que cê leve ela pra tomar uma tubalina no boteco Mas é um presente pra ela Aonde eu quero chegar? Alguns presentes, minha amiga, tem preço Outros tem valor Vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato E é maravilhoso receber Presente que tem valor E eu sempre dou isso como exemplo Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço Ele vai falar pra vocês O valor de um abraço E a falta que faz Você, minha amiga Tem o privilégio De compartilhar tua vida, tua história Com um homem Que tá dando pra você O maior presente Que ele poderia te dar E não é A loucura de amor O maior presente que esse cara tá te dando Chama-se tempo O tempo que ele se predispôs Pra te dar esse presente E pra te dar esse momento Pra muita mulher que olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo Mico é não ter ninguém pra amar Mico é tá casada por causa dos filhos Mico é tá casada por causa do patrimônio A pior solidão que pode existir na vida de um homem ou de uma mulher É a solidão acompanhado Pra muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Fala que isso é brega Que isso é cafona Eu sempre falo, minha amiga Olhem pras famílias de vocês Olhem pros amigos de vocês Vocês vão perceber que sempre Os mais cafonas E os mais bregas são os mais felizes O que eu posso dizer pra você, minha amiga É que eu tenho mais de um milhão de seguidor na internet Eu já tenho até as plaquinhas do YouTube Foi assim que o seu amor me achou E é um seguidor e um amigo Então eu jamais vou colocar minha cara pra bater E pra fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha Eu tô aqui pra de alguma forma Pegar todo esse amor que esse cara tem por você E transformar isso em algo visual Receba essa mensagem Com muito amor Com muito carinho Porque tudo isso É pra você Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino Que aparece no céu Mas brota Como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos O sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável A gente tá aqui na porta de um barzinho galera As dificuldades surgiram Ela tá extremamente emocionada Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você Para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar De mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será A melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para a nossa homenageada E pessoal Eu quero muito agradecer O pessoal do quintalzinho Que cedeu espaço Para a gente fazer A sua homenagem para você Eu acho que você não tem noção O amor que você desperta nesse cara E ele deixou um recadinho para você Que diz mais ou menos assim Eu acho que você não tem ideia Do quanto é importante e especial na minha vida A gente tem uma história incrível E você me deu algo Que eu jamais imaginei Que eu teria com tanto amor Uma família Você não tem ideia Do quanto você é importante E especial na minha vida Eu sei que às vezes Temos as nossas diferenças Como qualquer casal Faz parte Mas o que nos une É principalmente a nossa história E o nosso amor E essa foi a forma que eu encontrei Para gritar para o mundo O quanto você é importante E especial na minha vida Por isso Muito obrigado Por me aceitar Com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Com meus ciúmes Com a minha chatice Obrigado por aceitar O pacote todo Você não tem ideia Do quanto é importante E especial para mim E se muita gente acha Que o presente Que eu estou te dando É o maior mico do mundo Para todas essas pessoas Eu grito e falo bem alto Mico Mico é não ter ninguém para amar E eu Eu tenho você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Aí pessoal Ariello Se você me permite Minha amiga Eu vou dar um Um depoimento pessoal Eu acho que Feliz Feliz a mulher Que tem O privilégio De compartilhar Sua vida Sua história Com alguém Que vale a pena Porque hoje Hoje está tão difícil Você encontrar Uma pessoa legal Você compartilhar A tua vida Com uma pessoa legal Ainda mais Quando a gente tem filhos A gente não quer A gente não quer Ficar perdendo tempo A gente quer ser feliz E as vezes As pessoas Vêm para uma balada Por exemplo E a pessoa Vem para a balada E sai com 5 6 mulheres Ou a mulher Sai com 5 6 caras Como se isso Fosse a noite Maravilhosa dela Fosse a noite Maravilhosa dele E sabe o que é isso? É solidão E quando chega em casa Está sozinho E a coisa mais legal Do mundo É quando você Vem para uma balada Com uma parceira Com uma amiga Com uma mulher Com um homem E o cara é parceiro Amigo dos amigos Amigas das amigas O cara vem aqui E se diverte Isso não tem preço Isso é maravilhoso Eu acho que você Não tem noção Do amor que se desperta Nesse cara Eu estou muito feliz E muito honrado De verdade estar aqui E mestre Eu queria que você Viesse falar O que vem do coração Para o seu amor Confia em mim Vem cá Vem cá Confia em mim Uma salva de palma Aí você me ferra Não é meu salva Aí você me quebra Não estava combinado Entendeu Aí você tirou Do roteiro É Eu não tenho muito O que falar Eu não sou muito Bom por falar Eu tenho atitudes Coisas simples Para mim é simples Mas você merece Entendeu Você é bem importante Para mim Você me rendeu Com a família Dá uma sogra ali Entendeu Entendeu Então tipo assim Quase que eu não tinha Era sozinho Solitário E eu ia de balada Entendeu E olha a felicidade Que eu tenho É uma família Entendeu Isso aí é muito importante Para mim Ô garoto Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater palmas aí Pessoal Eu vou até fazer Um adendo aqui Com a sua sogra E amiga Se a tua filha Tem o privilégio De estar recebendo A sua homenagem Isso é mérito seu Porque Cultura O estado da Cultura A gente vai atrás Educação Ela vem do berço Ó parabéns de verdade Se tua filha Tá recebendo A sua homenagem Minha amiga É mérito teu Eu queria que você Viesse vir aqui Dar parabéns Para tua filha Vem cá Pode continuar filmando Não tem problema não Pode vir Vai lá Vai lá O que eu tenho a dizer É que você esteja Muito feliz Você e sua família E o que eu desejo É paz Amor E muita felicidade Que Deus abençoe você E sua família Aê garoto Vai dar um beijo Na sua filhota Isso é muito bom Minha amiga Eu queria que você Viesse agradecer Esse presente Vem cá E eu quero agradecer O pessoal Deu uma pausa Aqui no som Para a gente Estar fazendo Sua homenagem Para você Uma salva de palmas Quero agradecer A todos Principalmente Meu marido Eu falei pra ele Gente Não faça isso Ele falou Vou contratar um carro Eu falei Não faça isso Por favor Eu amo esse cara Ele é minha paixão Gente Eu amo Amo minha família Amo minhas filhas Amo todo mundo Obrigado por tudo Obrigado Vai lá juntinho Cadê a sua filhota Tá aí? Essa pequenininha Sua filha Como é que você chama? Dá parabéns Para a mamãe Parabéns Dá parabéns Para a sua mamãe Parabéns Vem cá Vem cá pertinho Segura o microfone Pode falar para ela O que você quiser Dá os parabéns Para a mamãe Parabéns Você tem vontade Sonhos e manias Muito obrigada Muito obrigada Obrigada É isso aí, hein, garota Vai lá pertinho dela Pode bater palmas aí, pessoal Olha, se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal Eu quando faço loucura de amor Eu gosto muito de falar O que eu penso O que eu sinto O que eu acredito Às vezes as pessoas Vivem um relacionamento E aí às vezes Se separam E falam assim Pô Não deu certo O meu relacionamento Eu sempre falo que deu Eu particularmente Tenho um ótimo relacionamento Com a minha ex-mulher E me dou super bem Com ela E com o marido dela Atual O que eu quero dizer Para você É que um homem Quando vai se relacionar Com uma mulher Que tem filhos Ou ele abraça O pacote todo Ou ele nem começa O que eu particularmente Penso assim Ou abraça tudo Ou nem começa Porque quando você Vai se relacionar Com uma mulher Que tem filhos Ou com um homem Que tem filhos Não é para moleque É para homem Não é para menina É para mulher E eu acho que você Tem muita sorte De ter um cara Que está dando para você O que ele tem De mais precioso O tempo dele E abraçando tudo Parabéns de verdade Estou muito feliz Muito honrado De estar aqui Quero muito agradecer A galera do SP A galera do SP Então como é que é É Pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá Eu faço um convite Para vocês pessoal Bora cumprimentar Nossa homenageada Bora cumprimentar Carriere Carriere Que bonito A gente tem tudo a ver Não gosta assim Não gosta assim Desse jeito Não pude A gente tem tudo a ver Quando a gente faz amor Uma das coisas mais legais Quando eu faço loucura de amor Principalmente em porta de balada A gente está aqui ó A gente está aqui ó No quintalzinho Aqui no Parque Novo Mundo Que as pessoas acham Que as pessoas acham Que a pessoa que vai receber a mensagem Vai pagar o maior mito E na verdade Ela vai ter uma das suas maiores emoções E é isso que a gente vai fazer Um trabalho Para a pessoa ter orgulho Do que está recebendo E não vergonha A galera que foi no bar Parou Para assistir essa homenagem E agora vamos finalizar Com chave de ouro Parabéns minha amiga Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio Participar desse momento E eu queria encerrar essa homenagem Mestre Capricha numa pejoca de novela aí Valeu pessoal Vão galera Galera do quintalzinho Obrigado Boa festa Valeu gente Minha amiga Eu só esqueci de falar pra você Que eu tenho um canal Com mais de um milhão de seguidores E estamos ao vivo Tchau gente Vamos finalizar com a pejoca né Quando a gente faz amor É sempre A gente tem um fogo De amor Leva tua mulher pra passear Vai comer um lanche Tira sua mulher de casa Vai se ocupar Vai fazer alguma coisa Deixa as crianças com a sogra Faz alguma coisa a dois Não deixa nunca Não deixa o relacionamento Cair na rotina Que isso é a pior coisa Pra um casal Sejam felizes E viva o amor Valeu Daqui a pouco tem mais uma Aniversário de esposa de novo 11 horas da noite Valeu